Salve, tranquilo? Na paz, nesse vídeo que a gente vai fazer, a gente vai criar o nosso componente section. O componente section, ele vai ter várias variações. Eu quero reaproveitar ele. A gente usa ele em vários lugares, na verdade. A gente usa ali na sessão de skills, na sessão de projetos, na sessão de sobre e na sessão de contatos. A única que não usa esse componente section vai ser a parte ali do banner, que é bem diferente, é uma imagem de fundo e tudo mais. Mas fora os demais, eu quero sim fazer isso. E logo mais pra frente, a gente vai ter que fazer as variações desse componente que muda a borda e a cor de fundo o tempo todo. Então, a gente vai ter que dar um jeito de criar uma variação, de repente, pra borda, uma variação ali pra cor de fundo. Mais pra frente, a gente vai ver como a gente faz isso. Uma dica, não tenta resolver problemas que não existem ou que ainda você não chegou nesse problema, beleza? Quando chegar o problema, você resolve. Por enquanto, a gente só quer fazer uma section exatamente pra sessão de skills. Mais aí pra frente, a gente vai fazer pras outras e vai tentar criar uma variação da mesma forma que a gente fez com o título, beleza? Essa é uma dica pra você não ficar meio que correndo atrás de coisas que mais pra frente, sabe? Putz, mas nem era uma variação e eu gastei mal tempo fazendo isso. Então, será que é uma variação? Mais pra frente, a gente descobre também, beleza? Mas o componente section a gente precisa, então bora fazer isso aí. Então, aqui a gente tem essa seção marota, que é o fundo vermelho e a borda roxa. Eu já vou aplicar exatamente isso. Deixa eu dar um ctrl barra aqui, só pra pegar a cor aqui de fundo. É essa cor de fundo. Vou dar um ctrl c aqui no hexadecimal e já vou criar o componente, né? Primeiro eu vou começar aqui pelo HTML, criando uma section. Então, aqui a gente tem uma section. Por coincidência, né? Eu chamei com o mesmo nome da tag, mas poderia ser outro nome. Eu vou dar aqui o nome de section. Mas lembra, se é a class, o nome aí do seletor, quando a gente vai criar aqui, ó, deixa eu criar já o css, chamado de section.css. Aqui a gente não pode escrever section, porque se eu escrever só section, vai pegar a tag section. Eu quero pegar o elemento que tem a classe section e eu posso colocar um ponto. O bom de colocar dessa maneira é que isso aqui eu posso transformar numa div, caso eu precise, né? Eu posso chegar aqui, pegar essa section e mudar pra div, que vai continuar com os mesmos comportamentos visuais. Mas lembra que a div não tem valor semântico. Semântica é tudo que passa alguma informação. A div não passa informação nenhuma, não tá falando nenhum delimitador, nada desse tipo. A section não tá falando. Tudo que tá dentro dessa seção é a informação que tá sendo passada pro navegador. Ela se comunica, beleza? Toma esse cuidado aí, que esse cuidado é importante. Então eu vou trocar aqui pra section novamente, porque realmente tudo que tá nessa seção é referente a skills, a nossas skills. Pronto, agora sim. Se eu voltar no navegador, vamos... Ah, nem apliquei nada, né? Vamos aplicar pelo menos uma cor de fundo aqui. Vamos pegar aqui, ó, background, traço color. Eu achei que tá no meu ctrl-v. Deixa eu voltar ali no Figma, pegar aqui, ó, copiar. Copiei a cor. Lasanha, ctrl-v, ponto e vírgula, na suavidade. E é isso. Volto no navegador, vamos ver aqui, dá um refresh. Eita, não funcionou nada. Tá aqui, né? Será que tá aqui? Botão direito. Inspecionar o elemento, ó. Tá aqui a section. O que que não funcionou? A gente esqueceu de importar essa section aqui no HTML, ó. Tem que importar o CSS aqui no começo. Então vamos importar aqui o CSS. Eu vou importar depois do banner. Link, CSS, barra, components, barra, section, ponto CSS. Section, ponto CSS, na suavidade. Salvou. Volta pro navegador e dá um refresh. Vamos fechar aqui o Developer Tools e já tá ali, ó. Não tem altura, não tem nada. Então nossa section ficou só a área aqui que tá sendo ocupada pelo nosso título. O que mais que eu quero colocar nessa section, né? Se a gente olhar o comportamento da section em si. A outra coisa que é meio padrão é o espaço em relação ao topo, tá vendo? A gente tem sempre esse espaço no final e sempre o mesmo espaço no final e o mesmo espaço no começo. No final é um pouco maior, que é de 100. Opa. E no começo aqui, ó, é um pouquinho menor que é 50. Então é isso que a gente vai fazer. Vamos voltar ali, ó, na nossa section. E eu vou adicionar um padding no topo e um padding na parte inferior. Então o padding no topo é de 50px e o padding na parte inferior, no bottom, é de 100px. Ponto e vírgula. Volto no navegador ali e dou um refresh. Vamos ver se já funcionou. Ó, já funcionou. Agora está faltando a borda, né? Vamos pegar a cor da borda ali. A gente já sabe que é de 10px, que é o que a gente aplicou em todos os lugares. E essa é a cor da borda. Copiar aqui, ó, a cor da borda. Voltar ali no navegador. Escrever aqui, ó. Border, bottom, de 10px, solid, lasanha. Opa, desculpa, sem querer abrir aqui. Lasanha, control B, ponto e vírgula. Salvou. Volto ali no navegador. Dá um refresh. E a nossa borda já que está aqui roxinha marotamente, tá vendo? Bem roxinha aqui, bem no detalhe para a gente. Então a nossa section já está finalizada mesmo. Toda vez que eu quiser reaproveitar essa section, a gente vai usar essa mesma estrutura. A gente já sabe que sempre vai ter o quê? Essa borda, esse espaço no final e também esse espaço no começo. Pronto. Vou usar de novo? Posso usar de novo. Olha que parte legal aqui, ó. Se a gente quiser simular aqui a próxima seção, eu já poderia simular, ó. Section, a gente pode usar lá o emit, opa. Já usar no emit aqui para ficar até um pouquinho mais rápido, ó. Section, ponto, section. E dá um enter, salvar, voltar ali no navegador, ó. A gente vai ver que já vai ter duas seções, ó. Uma debaixo da outra. Mais para frente a gente vai ver como muda a cor e tudo mais, beleza? Só para mostrar a você que já dá para reaproveitar. E o que eu falei, que isso daqui fosse uma div, ó. Continua com o mesmo comportamento visual. Olha que interessante. Volta ali no navegador, dá um refresh, ó. Mesmo comportamento visual. Que esse é o propósito. O componente está atrelado ao comportamento visual e não exatamente ao conteúdo, beleza? Para realmente a gente conseguir aproveitar em contextos diferentes. Quando eu falo contexto, em conteúdos diferentes. E por aí vai nesse rolê todo. Conteúdo, foto, tudo. Foto é um tipo de conteúdo, né? Dá um refresh e é isso. Basicamente é isso que a gente tinha que fazer nesse vídeo. Criar o nosso componente. Valeu, brigadão e bora para o próximo. Foto é um tipo de conteúdo.